Cara, eu sempre gostei de música, sempre gostei de sertanejo, né? Até minha finada avó falava que eu com três anos de idade já cantarolava as músicas aí, Leandro Leonardo, né? João Paulo Daniel, sempre gostei. Mas eu comecei a me interessar mais profundamente na Fazenda, na Fazenda. Eu era muito fã de rodeio também, né? Sempre fui muito fã, até hoje é meu amigo, grande amigo meu que eu tenho, que eu conquistei aí graças à música, foi o Marco Brasil, né? O locutor. O Marco Brasil. Tá em Londrina, né? Tá em Londrina. Londrina. E eu sempre gostei muito de rodeio, e aí gostava dos versos do Marco Brasil, né? Escutava muito aquele CD dele de sertanejo, né? Que ele misturava versos com música e tal. Uns batidão sertanejo, né? É. E o meu patrão, meu ex-patrão na época gostava muito de laçada. Então uma vez por mês a gente viajava pra laçar por aí, Brasil afora, né? E aí eu começava, eu comecei a locutar laçada, fazer locução de laçada. E aí eu comecei a incrementar, a cada laçada que eu locutava lá eu metia um verso. E o pessoal gostava demais, aí eu comecei a criar versos. Aí a partir do momento que eu comecei a criar verso, um dia eu falei assim, cara, dá pra botar música nesse verso aqui. Eu juntei um monte de verso meu, eu criei uma música. Foi o meu início na... Então a tua composição surgiu de versos, de laçada... Versos de rodeio pra laçada. De rodeio pra laçada. De rodeio pra laçada. Aí, quando eu tava na fazenda ainda, eu comecei a compor, né? Compor várias músicas e tal. Aí vim pra cidade, continuei compondo. E aí montei minha primeira dupla. Montei minha primeira dupla, ainda não tocava nada. Era Lobé e Marcelo. Lobé e Marcelo. E aí ele tocava um pouco de violão, tocava um pouco de viola, né? Eu ainda não tocava nada. Eu fazia a primeira e ele fazia a segunda. E aí foi indo, não deu certo. Eu fiquei um tempo solo, depois formei outra dupla. Chamava Lobé e Bruno Viola. E aí eu comecei a fazer aula de violão. Comecei a fazer aula de violão. Falei, preciso me aprofundar mais. O violão também é muito bom pra criar novas melodias, né? Fazer novas músicas e tal. E sempre compondo, sempre, né?